A África é muito grande, é terra que não acaba nunca, mesmo o homem na insistência de acabar com ela. Tem a África que sem precisar de aguçar a audição, se ouve um grito vindo do Egito. Tem a África Banto e a Yorubá, a adversidade é imensa, é um povo de extrema resistência. Tem a África de cima, tem a África de baixo, tem a África muito quente durante o dia, mas a noite ela é muito fria. Saara, tem a África pobre da miséria, da guerra, mas também tem a África rica de ouro e diamante, de beleza natural, de beleza de um povo sem igual. Tem a África que fala português, francês, inglês e outras línguas tantas, mais de duzentas. Tem a África branca, tem a África negra, a África das tristezas, alegrias de muitas etnias e crenças, que carece de harmonia para viver em paz com as suas diferenças. Tem a África do apartheid e da liberdade que vem do canto e da dança de Mandela. Assim, temos uma única África, terço e mãe da humanidade. a África do apartheid e da humanidade. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto